Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu, Paragostinho Cruz, da Arquidiocese Grande do Pará, chego até você com grande alegria no coração e ânimo para que possamos juntos viver esses tempos de paresma e também esses tempos de provações do qual nós somos privados da participação pública na Eucaristia. Vale a pena recordar que na história, na época do imperador de Algociano, no ano 304, onde os cristãos eram perseguidos, um grupo de 49 cristãos reunidos em Abitene, hoje na atual Tunísia, foram pegos celebrando a Eucaristia e a Palavra de Deus em pleno domingo. Foram pegos e foram levados até Catargo para o juramento. Um daqueles cristãos levantou uma frase que ficou tão famosa, sem o domingo nós não podemos viver, porque nos faltariam forças para enfrentar a vida. E é essa experiência que nós estamos passando hoje, sem o domingo, sem a Eucaristia, nós não podemos viver. Portanto, é pensado nisso que as nossas redes sociais, as nossas redes de comunicação, estão levando até você a Palavra de Deus, as orações e, acima de tudo, a Eucaristia celebrada, mesmo que sem criança. E vejamos como devemos participar desta Eucaristia que eu conheço, amo e posso servir a Deus. Na hora da oração eucarística, da liturgia eucarística, como eu devo participar? Com a mesma piedade. Na hora da consagração, eu devo me ajoelhar. Eu estou diante de um grande mistério, de um Deus que se encarnou e, se encarnando, morreu e ressuscitou e, na sua ressurreição, permanece presente entre nós de maneira sacramental. Eu dou o meu joelho em reverência. Eu adoro o Senhor que está sendo elevado. Reze o Pai Nosso, reze orações. E como fazer, então, a comunhão espiritual? Na hora que o sacerdote ofereceu o poder de Deus e tirou o pecado do mundo, você se apropria dessa entrada de Jesus no seu coração, dizendo, eu não sou digno, Senhor, de quem três em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. E é justamente nessa hora que você toma espiritualmente o corpo de Cristo e comunga por você espiritualmente e por todos aqueles que tem má necessidades, aqueles que pediram as nossas orações e aquele pelos quais nós somos obrigados a rezar. Faço silenciosamente a minha comunhão eucalística espiritual. Posso rezar uma ação de graças. Eu recomendo a alma de Cristo, tão conhecida já entre os fiéis. Filho do Pai Nosso, Tua 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 P